Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android 2.0. Hoje trazendo aqui para vocês as primeiras impressões do jogo EA Sports UFC. Esse que é um jogo lançado pela Electronic Arts. Eu já estou aqui na fase inicial do jogo. Eu só pulei aqui mesmo a intro do jogo. E aqui ele baixou uns arquivos, mas o tamanho dele é de 417 MB. Para você baixar lá. Aqui, eita, já começamos com um porrada então. Bom, vou aqui e agora? Tá, tio? Tu não me ensinou? Ah, aqui tem. Toque. Ah, eu sou de branco ali. Eu sou de calção branca. Deslize o dedo para um soco mais forte. E deslize em diagonal para algo mais pesado. Nossa, já assim? Bom, esse aqui é um jogo aí que promete ser um jogo muito bom, né? Pela qualidade que ele diz ter. E vamos ver aí o que ele tem de legal. Ah, eu estou com o Gustam Fossen. Acho que é esse o nome do cara. E ali lutar contra o Glover Teixeira agora. Esse Glover é brasileiro. Para quem acompanha o UFC, esse vai ser um jogo bem divertido. Que daí você vai acompanhar os personagens, né? Os lutadores lá do UFC. E vai conseguir jogar com eles aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lutar aqui. Vamos ver. Qual que é? Ah, aqui ó. Tem mais alguns itens aqui. Opa. Dá para selecionar esses itens aqui. E já finalizou, cara. Esse jogo não foi lançado essa semana, né? Tá. Como assim? E vocês estão fazendo primeiras impressões. O jogo foi lançado, ele tem aí um tempinho. Mas ele não foi disponibilizado para o Brasil. Agora, dia 20, que ele foi disponibilizado para o Brasil. E daí sim, começou, né? Começamos a jogar ele. Agora eu comecei a jogar ele, tá? Então, é um jogo que não achei muito pesado, né? 400 MB, 500 MB ali. É tranquilo. Ah, bloqueio com dois dedos na tela. Beleza. Dá para deslizar para trás. Opa, estou aprendendo os golpes aqui, hein? Ah, moleque. Vamos lá. O que é esse negócio aqui? Uma voadora? Nossa, mãe! Chegou voando na cabeça do cara já, velho. Meu louco. Bom, parece bem. E a narração também está legal. O jogo está em português, a narração não. Mas isso não é um problema, que no próprio UFC também não tem narração em português. Ali aparece a vitalidade, força, tamanho de cada jogador. O nível deles, né? E vamos lá. A qualidade gráfica está agradando. Até o momento está bem legal. Ele está ensinando aqui as habilidades, o que eu posso fazer, né? Deixa eu apertar isso daqui para ver o que é. Vai, cara. Ah, agora entendi qual é a moral da parada. Ah, consegui, ó. Ah, é para fazer golpes no chão. Quando estiver no chão, precisa realizar golpes médios. Entendi. Legal. Aqui tem mais uma coisa. Ah, errei. Merda. Aí o cara vai sair. Animal. Vamos tentar mais um golpe no chão. Aí eu tenho que finalizar o cara no chão. Nossa, gostei, cara. Tem golpes em cima, jogando normal, lutando em cima, em pé. E tem golpes com o cara no chão. Então agora vamos apertar isso daqui para ver se eu consigo uma finalização. Hum, consegui não. Nossa. Eu gosto muito de jogos de luta, tá? É... Para quem não viu aí, eu já joguei... Ah, caramba. Errei de novo. Eita, nós. Eu jogo Marvel Torneio dos Campeões. Jogo WWE. E todo joguinho que tem que dar porrada eu curto bastante. Então eu acho divertido esse tipo de jogo. Nossa, acertei mais um. O que ele vai fazer? Nossa. Katagatami? É esse? Ah, a chave de braço? Eita, pomba. Nossa, mãe. Ali é o que é uma Google Plata, eu acho. Eu não sei muito. Eu só aprendi poucos golpes. Mas eu sei alguns no MMA. Ó, ganhei a luta. Bom, ele tem a promessa aí de trazer essas lutas, né? Para o celular. E ele tem aí também para você escolher. Entre 70 lutadores. Pelo menos é a propaganda ali, né? Ali na Google Play é o que fala. Aqui você pode ver estatística e tal. Em que pontos o jogador é melhor. Aqui tem um booster. Pode dar um booster no carinha. Seu reforço é recuperado. E vamos lá. Vamos para a luta. As lutas são bem rápidas. Ele não tem um load muito grande, né? Ele rapidamente carrega as lutas. Você pode tocar na tela e pular essas intros, né? Essas cutscenes ali bem rapidinho. Então, é um jogo bem divertido. Estou achando interessante até o momento. Pelo estilo, é um jogo que não tem nenhum, na categoria dele, digamos, não tem nenhum jogo do UFC. Tem jogos parecidos, né? Tem o WWE, que é um jogo de luta. Tem Marvel Torneio dos Campeões, que é um jogo de luta. Tem o Injustice, que é um jogo de luta. Mas, tem o Real Boxing, que é de boxe. Mas, do UFC mesmo, não tem nenhum. Então, acho que é um grande jogo aí, para o momento. Ainda mais se é um momento que a galera curte muito esse tipo de luta e tal. Então, aaaah! Nossa, eu gostei disso aqui, hein? Pelo que eu vi também, vai dar para evoluir isso daqui, né? Evoluir esses golpes. Mas, vamos ver aí o que vai rolar. Porque, é um jogo que tem muita coisa para aprimorar. Conseguir três estrelas e essas moedinhas. Mas, até agora, né? Como é as primeiras impressões, galera? Eu não sei muito do jogo, tá? Eu estou comentando aqui o que eu estou lendo, que eu já busquei na internet, para ver para vocês. Ele tem um modo história aqui, bem interessante. Vamos ver o que tem aqui do lado. Tem os desafios para cumprir e concluir. Concluir eles, ganhar uma grana. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos para a luta número 2. Tá, bora lá. É... Hit Franklin, velho. Nossa. O cara tem nível 157. Ele tinha um tipo um booster ali para me melhorar. O jogo fala que eu posso escolher aí entre 70 lutadores. E cada um deles tem um aspecto, né? Um aspecto, tem características exclusivas. Ou seja, vai ter aí o John Jones, que é o bonzão lá da coisa. Vai ter o Anderson Silva, provavelmente. Eu espero que tenha. Então, vai ter aí os grandes lutadores do UFC. E, possivelmente, vai ter aí atualizações, né? Eu espero, pelo menos, seguindo uma lógica de um jogo, ele teria atualizações para novos lutadores. Aqui, eu posso atualizar. Como eu tinha falado, eu posso atualizar os níveis, né? Os golpes do meu lutador para que ele possa ir melhorando. E ali também, ele fala que eu posso avançar até agora. São várias lutazinhas, pelo que eu vi ali, até chegar lá no topo. Até eu chegar no número 1 do UFC, provavelmente. Então, vamos ver aí. Vamos lutar aqui contra o Heath Franklin. Sou o Alexander Gustafson, ali de Bermudinha Branca. Bora lá, bora lá. Soco no alto ali, ó. Ali em cima tem a barra de nível, né? O tempo e o quanto está sobrando da vitalidade de cada um. Vamos ver, ó. Esses golpes aqui, ó. Esses golpes especiais que aparecem numa cartinha aqui do lado. Ele dá um dano muito maior. Então, é show de bola. Opa, vai. Ai, caramba. Certo, bicho. Vamos tentar pegar ele no chão. Ai, errei. Caramba. Esse do golpezinho no chão ali, eu já comecei errando ele. Nossa, eu tomei uma na cara. Defende, tio. Defende. Toma. Isso, isso. Nossa, dessa distância tu quer acertar o cara? Poxa vida. Ah, o replay eu gostei muito. O replay é louco. Você dá uma porrada e sai fora. Bom, o jogo é gratuito, tá? Não, você não paga nada para baixar, mas, mas eu já vi aqui que o jogo tem sim compras dentro dele. Então, tem compras aí de 4 a 200 reais. Não é recomendado para menor de 14 anos. Será que é porque tem muito sangue? Com certeza, né? Mas funciona aí em Android 2.3 ou superior. Ele não parece ser um jogo muito pesado, apesar dos gráficos terem uma qualidade muito grande. Gostei dos gráficos, do detalhamento e tal. Então, ele parece um jogo bem equilibrado nos gráficos. Eu ainda não consegui ver aqui se ele tem como eu escolher a qualidade gráfica dele. Mas, tem muita coisa legal aqui para comprar, né? Obviamente, ia ter as compras, como eu falei. Então, vamos ver, vamos ver. Ah, caramba, para que serve isso? Ah, são os novos golpes do meu jogador. Legal, gostei. Tem uns pacotes exclusivos aqui, ó. Essa moedinha de ouro, deixa eu clicar aqui. Comprar lutadores, vamos ver quem são os lutadores. Eita pomba. Tá bom, deixa eu ver como que funciona. Tá, sai daqui, propagandinha chata. Essa paradinha é chata, ó, velho. Selecionar, tá? Mas eu já... Volta lá, tio. Eu quero comprar um lutador. Ó, tem Caim Velasco, John Jones. Ali embaixo tem a especialidade de cada um. Peso pesado. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ainda peso pesado. Aqui para cá ainda tem mais uns. Tem, tem vários, vários lutadores aqui. Vamos adicionar aqui algumas moedas para ver os... Ah, é, aqui, ó. O que você pode comprar o seu ouro. Ah, moleque. E aqui os reforços. Mas, nesse caso, se você não quiser gastar, né? Dá para jogar aí, pelo que eu estou vendo. Aqui embaixo tem um evento, 186. Vamos ver o que está rolando aqui, o que acontece nesse momento. Precisa vencer. Ah, dá para desbloquear o evento e lutar. Fazer a luta do... Demetrius Johnson. Eu não tenho nenhum lutador no peso médio. Então, eu vou ter que jogar isso aqui depois. Vou voltar lá para o método carreira. Vamos lá. Vamos... Eita. Complete a luta anterior, seu animal. Seu animal. Nível 158 contra Marque Munhoz. E o cara é muito mais forte. Eita, nossa. Bom, eu estou dando uma olhada aqui na Google Play. E estou vendo várias pessoas comentando aí que rodou muito bem. Até mesmo no Grandus Prime, rodou em outros aparelhos mais antigos, né? Então, é um jogo que não vai ter muitos problemas, digamos. Você vai conseguir rodar ele com o aparelho mediano, com gráficos de qualidade, como é o jogo aqui. Então, vamos para a luta. Vamos baixar a porrada. Bora lá, bora lá. Fight! Meu Deus, como eu sou ruim. Certa a fuça dele. Vai, vai, vai. O cara é bem forte, mas eu não sei se é o nível do jogo. Ele ainda está... O cara ainda não está atacando até o momento. Vamos ver, vamos ver. Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele. Vamos pegar ele no chão. Vamos ver se a gente consegue pegar ele no chão. Vamos ver que essa do chão eu estou tentando, né? Nossa! Por pouco, velho. E o mar se abriu no meio. Vai, vai. Thundercats! Nada a ver, né? Vamos, vamos, vamos. Porrada, porrada. Não, estou gostando. Até porque os toques na tela são legais e ele acompanha bem. Assim, digamos, não fica falhando ou você deslinza o dedo e não funciona. Funciona legal, não tem essa treta, não. Esses danos, esse número que vocês estão vendo aí são os danos causados pelos golpes. Oh, yeah! Oh, shit! Agora o bagulho ficou louco do teu lado, cara. Deve ser assim que eu estou falando, cara. Ganhei mais moedinhas que dá para conseguir ali ganhar, mas ainda não completei nenhum desafio. Bom, bora para a próxima luta aqui. Vamos tentar chegar naquela caixinha que eu quero descobrir o que tem na caixa. E vamos lá, meu povo. Eita! Dan Henderson. Eu vou tentar chegar na caixa nesse vídeo ainda, né? Porque o vídeo já está ficando um pouquinho longo. E eu estou com medo de não ganhar desse daqui, ó. O cara está nível 1, quase nível 2. Mas vamos lá. As lutas, vocês viram que elas são bem rápidas também, né? Dependendo, é claro, do teu nível ali. Mas até o momento elas estão sendo bem rápidas. Então, tá? Vamos descer o cacete nisso aqui. Vou só dar porrada torto e as direitas aqui para conseguir chegar naquela caixinha lá e descobrir o que tem nela. Nossa! Estou acertando uns golpes aqui. O cara não está me atacando, velho. Eu estou achando muito estranho. Não sei. Deve ser o nível muito fraco. Agora ele atacou. Mas deve ser o nível que está muito baixo. Ou coisas do tipo, né? Vai, vai, vai. Na fuça. Na fuça que ele está livre. Aê, moleque doido. Aê! Agora que eu acertei, apertei a plaquinha ali para dar um golpe especial. O bom é que os golpes especiais estão aqui do lado. Nos cards. Você não precisa fazer combo de apertar dedo e mais dedo na tela, digamos. Fazer vários golpes. Deslizar para vários lados e tal. Então, dá para esquivar aqui. Dá para bloquear o golpe. Dá para tomar na cara também, né, vagabundo? Vai, 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 vai. Vai. Nossa! Acertou em cheio. Mais um, mais um. Ah, boa! Thundercats. Até que eu estou me dando bem aqui esse carinha. Será que eu... Ali em cima, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Onde... Mais 900 poucas moedinhas. E quase desbloqueei uma habilidade ali. Aqui em cima, está vendo? Onde tem o carinha aqui. Tem mais três bloqueados ali com cadeadinho. Bom, eu creio que quando eu chegar na caixa... Minotauro Nogueira. Agora o bagulho vai ser louco, velho. Agora só pode que eu apanhar. Olha o nível do cara. 193. 1.158. Então... Agora o pau vai pegar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Bora lá. Eu vou pular aqui as intros. Tá? Porque, né? Não está me interessando as intros. Essa luta é de quatro minutos. As outras eram de dois minutos. Nossa! E a vitalidade do cara é muito grande. É de quatrocentos e pouco. Tem que vencer ele. Nossa! Mais um golpe. Ai! Está entrando. Está entrando. Mais um golpe, Tchê. Oh! Oh! Vai, 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 vai. Vai! Na fuça! Na fuça! Para cima! Para cima! Vamos lá, Gustão Fossem. Bom, bem que podia começar com o brasileiro, né? Dar permissão para tu escolher ali com quem tu ia lutar e tal. Mas não deu. Tive que começar com o Gustão Fossem aqui. Será que ele é o que, alemão? Não sei. Não estou ligado nele. Tentar essa luta no chão aqui. Eita! Agora ele errou até a pegada. O Minotauro esquivou ali de uma forma bonita. Vai, vai, vai. Vai dar aquela cotoveladinha. Nossa! Foi dar a cotovelada e tomou na cara. Acertou. Errou. Errou. Vai, vai. Caramba! Faz isso. Não perde essa. Não perde essa que eu estou chegando na caixinha. Ganhei! Vamos descobrir o que tem na caixa, gurizada! Ah, moleque doido! Custom Fall! Agora vai, 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 vai. Vai que eu quero chegar na caixinha. Ah, vença com 40%. Venci e tal. Tem bônus para ganhar as estrelinhas. Olha o que tem na caixa agora. Clica na caixa. Será que tem uma luta aqui? Será que tem uma luta aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Abrir. Agora sujou. Ah, acho que é itens. Ah, itens, ó. Itens do chão. Legal, legal. Deixa eu procurar agora só mais uma coisinha que eu quero ver se tem como atualizar essas coisinhas. Eu vi ali que tem como personalizar o cara, personalizar os golpes dele. Não quero avaliar o jogo agora, eu vou jogar mais, depois eu avalio. Aqui, tem como receber salário, receber umas moedinhas, luta rápida, ver lutadores e treinar. Tem como treinar o jogador aqui também. Ah, e é aqui que eu escolho estes golpes. Tem como selecionar aqui. Ah, e ele vai mudando o nível. Legal, legal. Ó, vamos selecionar aqui e vamos aplicar. Já mudou lá o golpe, o uppercut potente, lá para nível 4. Ó, e também que lá em cima também está melhorando o nível do meu jogador. Bom, então é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês o jogo EA Sports UFC. É um jogo bacana até o momento, pelo que testamos dele, é um jogo muito legal. Dá para brincar, legal aí, né? Joguinho bem divertido. Pelo que eu vi, ele precisa de internet, sim, para jogar, tá? Então, quem não gosta desse tipo de jogo, vai se estressar um pouquinho. Né? Quem gosta de jogo offline, eu também prefiro offline, que eu posso jogar em qualquer lugar, mas não é o caso desse daqui. Então, eu já melhorei aqui o meu personagem, vou continuar aqui a minha saga. Espero que tenha gostado da dica de jogo. Vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima. E aí